Vocês mandaram um negócio aqui que eu tô relutente, ou reluctando em assistir ou não? São duas coisas que vocês mandaram, que daí eu fico me perguntando, será que eu assisto ou será que eu não assisto? Porque eu tô curioso pra assistir, eu poderia assistir no off, mas aí eu fico pensando, e se na verdade for legal pra assistir não no off? Que é, primeiro, já Eras Tour, o caos da turnê da Taylor Swift no Brasil, que só bem recentemente, na verdade, eu me atualizei nas coisas, Porque eu tava meio por fora mesmo, e também, um vídeo do Bruno Rataki, eu fui perseguido por uma comunidade RP de Roblox Então eu fico pensando, se eu assistir isso daqui, eu vou ser perseguido pela mesma comunidade RP de Roblox, só porque eu tô assistindo o negócio E esse daqui, será que eu estarei sendo perseguido também pelo tour? Eu não sei, eu não sei Então, a gente vai ter que assistir pra descobrir, na verdade, o do Roblox é maravilhosa? Sim, mas é maravilhosa pra quem assiste, né? Agora, pra eu, que tô colocando minha cara aqui, será que vai ser maravilhoso? Eu não sei, ver os dois? Pois é, é isso aí Eu só tenho um jeito de descobrir, na verdade Mas assim, o bafafá do show da Taylor, eu realmente me atualizei faz pouco tempo, não faz tanto tempo do... Nem sei se tá tendo aí no show dela, mas aconteceram coisas muito ruins e aconteceram coisas irreversíveis, né? E extremamente tristes, inclusive com pessoas que eu conheço também, né? Mas, enfim Aparentemente esse aqui é um vídeo de meme, talvez não seja tão pesado quanto eu esteja pensando, mas, vamos lá Tá em show até agora sim? Pois é, iam ser seis? Seis? Eu não sei Tá, vamos lá, esse aqui é o Jaeras Tour, mas o nome do tour é Eras Tour, ou Era, vamos lá Um dos shows foi cancelado, aparentemente em cima da hora, quando já tava todo mundo lá pronto pro show Ok Ela ali tava com calor? Ok Foi adiado? Ok, então não foi cancelado, ele foi adiado Não é a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? Pra ela foi adiado É que é foda também, vai Eu quero entender um pouco o lado dela, só que eu não tenho todo o contexto Só que assim, quando alguém fala, ah, foi adiado Não, tudo bem, pra ela foi adiado, agora pra pessoa que tava lá, ela tirou tempo do trabalho dela Ela já gastou dinheiro pra ir no show Ela já foi lá, ela vai ter que gastar de novo pra ir de novo Tudo bem que ela vai ter o ingresso, mas tipo assim, já houve a comoção Pra pessoa comum, na verdade, tá ligado? Pra ela é só um show que é adiado Pra pessoa que foi lá, é mais trilhões de estresses que envolvem isso Só que ao mesmo tempo, às vezes, às vezes é meio inevitável, tá ligado? Eu não sei o porquê que o show foi cancelado, na verdade Eu não sei porquê que foi cancelado Mas, ah, às vezes cancelar um show é inevitável E o estresse vai ser inevitável Entende? Mas, enfim, vamos lá Foi adiado pra segunda-feira? É, então, que daí a galera trabalha É por isso que eu falei Pro artista é adiado Mas, pro, pra pessoa que comprou Que ia no show, fudeu, tá ligado? Porque ela já fez, tipo assim A preparação pra ir no show Já é uma parada que, pra maioria das pessoas, dura meses Tá ligado? Foi adiado devido à onda de calor E o falecimento da fã do dia anterior Assim, ó Eu queria ver o comunicado oficial do porquê que foi cancelado Porque eu não acho que tenham dito Foi cancel... A T4F, por exemplo Falou Estamos cancelando por causa dos acontecimentos de ontem Ou, sei lá, porque alguém passou mal E, infelizmente, faleceu no hospital, por exemplo Tá ligado? Foi por causa da onda de calor e ponto? Ok Inclusive, eu não sei se no vídeo Vai comentar sobre a pessoa que, infelizmente Enfim Teve ali aquele... Aquele mal súbito e tal E acabou não resistindo no hospital Mas... Mais pra frente a gente fala sobre isso também O carro dela tem cortina Esse carro aqui, ó Tá com cortina Calma aí Eles taparam a placa do carro? Por que que eles fizeram isso? Agora sim, galera A cantura... Mano, por que que... Por que que taparam a placa do carro? E PVA vence por segurança da Taylor Mas eu acho uma segurança estúpida Porque se eu vejo um carro com a placa tapada Me diz que aquele carro tem alguma coisa pra esconder Então, seria o carro mais suspeito possível Agora, se é só um carro comum Que tem, sei lá, película nos vidros Eu vou seguir com a vida adiante Ainda mais num aeroporto Ainda mais se eu tô ali esperando uma pessoa internacionalmente famosa É o carro stealth reverso? Exatamente Pra mim funcionou Só que é o contrário Isso aqui é o que vocês comentaram comigo Que fizeram uma puta arrecadação pra caridade, não foi? Que daí fizeram com a projeção? Ah, é dessa camiseta Eu não tinha entendido Ah, é porque eu achei legal a arrecadação, tá ligado? Oh, massa A arrecadação aconteceu no Cristo Redentor Esse arrecadaram não sei quanto, tá ligado? Welcome to Brazil, Rio de Janeiro, Goiás Ah, ok, tem todos os estados, ok Oh, nem um storyzinhos Nem um storyzinhos Nem tipo assim, thank you Ela não gosta de Jesus O que que aconteceu? Tadinho de Jesus Oh, mas nenhum storyzinho é sacanagem, hein? Ah, ela comentou no show? É, mas aí, mas aí cadê? Ah, ela comentou no show Eu não sei se ela comentou no show Eu queria ver que ela comentou no show Mas eu queria ver no Instagram Nenhum storyzinhos? Tipo assim, a gente até dá parabéns Pras pessoas em stories Que a gente nem gosta tanto assim Mas dá parabéns pra amenizar, tá ligado? Mas aí não posta no feed Porque postar no feed é muita intimidade Ela nem postou no story, sabe? Entendeu? Tipo, eu acho que podia Eu acho que podia dar um oizinho no stories Porque tipo, foi uma coisa massa que fizeram, hein? Ou, na moral, achei muito criativo, muito legal Sei lá, achei legal Mas aí vai fazer também, tipo assim, ó Existe... Eu tava aqui pensando Vai fazer o que também em relação ao calor, sabe? Eu acho que tem que ter uma... Acho que o mínimo, na real, é ter estrutura Pra ajudar as pessoas a lidar com o calor Porque, beleza, o calor não tá no controle da produção Ou da proda, da Taylor e tal, por aí Mas amenizar o calor, tá ligado? Então, se a galera vai fazer fila Que tenha sombra, que tenha água Que tenha aqueles ventiladores Aqueles sprayzinhos Porque, pô, não é um... Um show é um evento muito grande, tá ligado? Envolve muita gente De fato Canta o quê? As pulseirinhas Pra vocês que são fãs Tem um significado muito especial No que significado é isso? Sim, são friendships São de... As pessoas conhecem melhor, né? Ele também, assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem Assim, essas coisas, né? E aí isso acontece no mundo inteiro Tem... Assim, a pulseira pra se conhecer melhor É pra isso mesmo? Eu não tô ligado nas pulseiras Eu lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos Passou no... Passou na televisão A... A tal... Da pulseira Que as... Que os pais tinham que tomar cuidado Caso os filhos estivessem usando Que era a tal pulseira do sexo Ou alguma coisa assim É pro povo trocar? Mas como assim? Trocar o quê? Trocar... Eu te dou minha pulseira Tu me dá uma? Eu não entendi É isso? Ou tem várias pulseiras E eu vou dando pras outras pessoas? Troca de pulseira? Troca, troca? Pra fazer troca, troca Entendi Mas aí, isso troca uma pela outra? Não, peraí Eu perguntei duas coisas Eu levo várias e vou distribuindo Como se fosse um pedido de amizade É como se fosse um pedido de amizade Eu tô mandando um pedido de amizade Fisicamente pra pessoa Se ela aceitar, ela é minha amiga Não, você troca mesmo? Mas aí só troca uma, então Tem o nome das eras Nas pulseiras Aí você troca com outras O quê que são as eras? Quais são as eras? Os álbuns? Tá, porque... Ela tá refazendo várias... Ela tá fazendo várias músicas de novo Porque... Por causa da treta lá com a produtora Com aquele cara que eu nem lembro o nome É por causa disso? Isso sim Tá Eu não vou passar nessa prova, eu acho Eu preciso de outro material de estudo Pra eu entender melhor como é que isso aqui funciona Pera, you are on your own kid Agora faz sentido Agora eu entendi Como se ela dissesse Você, você tem que cuidar de si mesmo Você vai cuidar de si Pobres, muito pobres Calma aí, o que que ela tá falando que tá pobre? Tô muito animada Tô muito feliz e muito pobres Claro Cê fã é foda, né? Cê fã é foda, cara Cê fã é foda Na moral Na moral Cê fã, olha Cê fã não é fácil não Ah, achei criativo Achei legal Trabalhoso, mas legal A abertura do show foi feita por Sabrina Carpenter Calor, é verdade É E olha que essas outras milhares de pessoas ali Nem vão pro camarim daqui a 50 minutinhos Com ar-condicionado Fruta Refri Energético Suquinho Ai, sei lá, cara É que, é que eu fico me colocando no lugar Principal, tipo assim, ó O que eu vou falar agora Cês vão querer me xingar, provavelmente Cês vão querer me jogar tênis Mas Eu fiz mais shows do que eu fui em shows Na minha vida Então, quando eu olho uma coisa dessa, na verdade Eu Eu me coloco no lugar Primeiro como artista Pra depois me colocar no lugar Como quem tá ali assistindo, expectando o show, tá ligado? Não porque eu acho que um é mais importante Não é por isso É porque a minha cabeça tende a eu pensar mais como o artista Então, eu não sei se eu chegaria no palco e falasse Gente, que calor, né? Ai, meu Deus, que loucura Porque eu estaria me sentindo muito idiota Sim, tá calor pra mim Mas eu não tô sendo esmagado por outras 36 mil pessoas ali no meio Eu não vou ter que pegar fila pra pegar ônibus Uber Ou andar 50 minutos até em casa Tipo, parece meio pedante Então, eu chego ali no palco Eu reclamo do calor Eu reclamo de uma coisa que eu tenho como solucionar Entende o que eu quero dizer? Tipo, assim É como se Gente Ai, nossa Eu sou igual a vocês Eu tô passando muito calor aqui em cima Eu super entendo e compreendo vocês Nós somos um diante de Deus Assim, não A gente não é, tá ligado? Eu provavelmente tô exagerando nesse meu pensamento Mas é isso que eu penso Enfim Filosofia é demais, vamos Desculpa Desculpa Lembro Eu acredito nela Eu acredito nela Porque Se alguém só me mandasse essa imagem Se um monte de gente me mandasse a mesma imagem Essa daqui E se fosse Nossa, a gente fez uma homenagem pra você Eu ia achar que era meme Eu, na moral, ia achar que era meme Então eu acredito nela De ela não acreditar de cara Ela sabe que não é uma camiseta, né? Ela sabe que é projeção Seria complicado produzir uma camiseta desse tamanho Que mentira Ok Vamos lá Pedir água pra Taylor Sabe aquela cena de Mad Max Em que eles tão Eu acho que é um caminhão Com um galão de água E aí a galera fica tudo meio louca em volta Meio desumano o negócio, não? Acho meio estranho A coitada teve que ela mesma distribuir a água do palco Porque a equipe era incompetente Mano, mas era uma tarefa impossível já Já era uma tarefa impossível O que ela vai fazer? Ela vai distribuir a água pra todo mundo? Assim Uma ideia Que tal fazer isso logo antes do show começar? Ou não durante o show Em que existe a possibilidade Da Taylor entregar a água pra uma pessoa E perder a mão ao mesmo tempo? Cada água Que ela deu Tiraram oito reais do cachê dela? Caralho Quando eu fazia show Eu jogava às vezes umas camisetas assinadas Eu jogava, sei lá, uma garrafinha Uma garrafinha de plástico assinada Ou Ou pôster Eu já joguei até Pokémon assinado, tá ligado? Mas Nunca pensei em jogar Nunca pensei em jogar coisas que as pessoas Precisassem pra sobreviver assim, sabe? Tipo assim Nunca pensei em jogar uma cesta básica A vibe é meio estranha pra mim ainda É, tá quente Parecia mesmo Peraí, ela jogou o quê depois? Ela jogou um pedaço do salto dela também depois? Por quê? Por que que ela jogou um pedaço do salto dela? Por que quebrou? Então, mas por que que ela jogaria um pedaço do salto? Parece que eu falei um pedaço do sal 18 de novembro Noticiado que fã faleceu e começou a passar mal Durante a música Cruel Summer, Verão Cruel Calma aí Ela não faleceu e começou a passar mal depois, né? Quem escreveu isso daqui Tem o QI Da temperatura do meu ar-condicionado nesse exato momento Como é que tu vai escrever uma mensagem dessa? A pessoa passou mal no show Foi levada até o hospital E faleceu no hospital Isso Isso é mais ou menos verdade Isso é mais ou menos verdade Eu já fui Em dois ou três shows fora do Brasil Um deles Não era enfileirado Mas também não era amontoado A galera não ficava se empurrando Isso é verdade Em outro Era extremamente organizado Num outro show que eu fui Dois eram mais ou menos E o outro era extremamente organizado Mas nenhum deles era Amontoado Só de ter enumeração já ajuda Eu não ficar amontoado Exatamente Porque O primeiro show que eu fui fora do Brasil Era enumerado Só que eu comprei pista E eu fiquei Ultra mega confuso Até eu chegar na pista E ter o meu lugar Eu fiquei Que? Eu não sabia que ia ser assim Tá ligado? Então Mas isso é um problema Do brasileiro Isso é um problema Da gente Que a gente é emocionado demais A gente é definitivamente Emocionado demais Não só a gente Não só a gente E eu acho que depende muito Do artista em questão Eu acho que depende muito Do artista em questão Por quê? Você vê vídeos Por exemplo De shows Passados Óbvio Do Linkin Park Por exemplo Em que Tem vários exemplos disso Na verdade Mas eu me lembro especificamente De um show do Linkin Park Em que Começou uma Mini movimentação De Roda Punk E o Eu tô tentando lembrar Se foi o Meu Deus Esqueci o nome do vocalista Porque tinha dois Isso Tem o Chester E tem o outro Eu acho que foi o Chester Eu acho que foi o Chester Enfim O Mike exatamente Nossa o Mike Faz live inclusive É Eu acho que foi o Chester Depois a gente dá uma olhada No 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 YouTube Mas enfim Eu lembro nesse vídeo Que começou uma leve Movimentação De uma Roda Punk Provavelmente E ele simplesmente Parou de cantar Ele parou o show E falou Ei Não Não Até sossegar o negócio E eu lembro que esse vídeo Ficou sendo circulado Muito Depois daqueles shows Catastróficos Do Travis Scott Que também pessoas Infelizmente faleceram E ele E ele era um cara Que meio que Eu não quero dizer Incentivava Mas em shows Ele meio que Tinha essa vibe Eu não quero dizer Que ele incentivava Porque eu não lembro Exatamente A sequência de eventos Que aconteceu Mas eu lembro De uma das críticas Serem Que ele Que ele falava Pra galera mesmo Que tava fora do show Pra meio que invadir Que ele queria Que ele queria Que a galera entrasse mesmo Que não tinha ingresso E tal Não sei o que Teve muitos E muitos E muitos casos Ele dava pilha Não é? Então O que eu quero dizer É que vai muito Do artista também E agora Talvez venha uma opinião Que vocês achem Que não é muito popular Ou Que eu esteja exagerando Mas Se eu sou um artista Cujo Salto Quebrou Enquanto eu tô fazendo show E eu simplesmente Jogo esse pedaço De salto Pra uma multidão Tentar pegar Eu tô incentivando Essa mentalidade De que Eu devo ser adorado Porque Eu de alguma maneira Tô dizendo que Ok Vocês se matarem Por um pedaço De um De um De um salto meu Relação de fã e ídolo É isso? Não Não é isso Não é só isso Porque Vocês até podem dizer Ah não Mas ninguém ia se matar Por causa disso e tal Ninguém ia Machucar outra pessoa Tentando pegar esse negócio Vocês não sabem disso Mas alguém que sabe É a Taylor A Taylor sabe Que a galera é fanática por ela A Taylor sabe Que as pessoas Fazem de tudo por ela Porque ela é uma artista Muito grande E ela já viu Muito mais Do que a gente sabe Então O problema já vem do artista Pra mim também Acidentes acontecem sem querer Sim Mas se eu tô fazendo Alguma coisa Que ajuda Na probabilidade De um acidente acontecer Eu sou responsável Por isso Tem muito acidente de carro Que óbvio As pessoas Se acidentaram Porque não queriam Se acidentar Foi sem querer Foi sem querer Óbvio Mas se eu bebo E pego o carro E dirijo Eu estou aumentando Exponencialmente A chance de eu me envolver Num acidente E envolver outra pessoa também Entendeu? Era só ela jogar o salto Pra produção e não Pra multidão Exatamente Então esse negócio Da galera ficar amontoado Também é muito do artista Eu acho que Mesmo que se a Taylor Eu não sei Até que ponto A Taylor estaria em controle Disso daqui Não era uma coisa Que ia mudado Da noite pro dia Tá ligado? Mas se a Taylor fosse uma pessoa Que já é conhecida Por incentivar Constantemente Nos shows dela Que as pessoas Não fiquem Amontoadas na grade Que as pessoas Fiquem Mantendo distância Entre uma As outras Que investisse Em mais seguranças Pra ficarem de olho Pras pessoas não ficarem Se sufocando E por aí vai Eu tenho certeza Que a atitude das pessoas Já mudaria Se a Taylor fosse uma pessoa Que não sai jogando As coisinhas dela Justamente pra galera Meu Deus do céu Vocês acham que os fãs lá Tomaram a água que ela mandou Eu garanto que não Garanto que não Ou já tá no mercado livre Pra vender Ou a pessoa já fez um altar Na casa dela Pra colocar a água Que a Taylor Swift tocou Porque é assim Fã é assim Infelizmente A gente perde o nosso A gente tira o nosso cérebro Pra muita coisa Tá ligado? Eu tenho certeza Enfim Então O que eu quero dizer é Eu não sei até que ponto Ela estaria Ela poderia controlar isso Da noite pro dia Ela provavelmente não conseguiria Mas se ela fosse uma pessoa Que já tivesse esse Mindset E que as pessoas Já conhecessem esse Mindset Seria muito diferente Seria muito diferente A relação Tá ligado? Enfim Vamos lá Eu também não sei por que não Eu não sei se é porque não funcionaria Ou sei lá Esse aqui também é meio ridículo Do vídeo De ficar colocando emoji E é meio sensacionalista Na real Tá Ela fez um pronunciamento Eu não vi isso Porque eles não querem perder dinheiro Vocês acham que perderia dinheiro? Porque eu acho que não Eu acho que não Esse vídeo tá bem ruim? O vídeo tá bem ruim Mas ele serve pra eu seguir Uma linha de raciocínio Enquanto eu comento sobre as coisas Às vezes a gente vai assistir Vídeo ruim Tá tudo bem Vamos chegar pro segundo dia de show E bombeiros jogam água na fila Pelo menos é alguma coisa Eu acho Nossa mano Claro Certíssima ela Tá certíssima Tá certíssima E eu acho que isso pode ser Um chamado de atenção Pra Pra gente Não Gastar mais o nosso dinheiro Com Produções Maliporcas Porque é isso que aconteceu Tá ligado? É o nosso dinheiro que tá indo Aí eu não vou ter Direito a Coisas básicas Pra eu não Desmaiar numa fila Não é novidade que tava calor E não é novidade que ia ser calor Por que que isso não foi preparado? Isso é uma outra coisa que me incomoda Num geral já Não só Falando do show da Taylor Swift Mas Não é de hoje que o clima tá instável Não é de hoje que tem calores Recordistas E frios recordistas Mas ainda assim Apesar de ser De ser Das pessoas estarem cientes Não tem nada feito pra gente Não tem nada feito pra gente Um evento como o show da Taylor Swift Financeiramente é bom Não só pra ela Mas pra muita gente que trabalhou no show e tal Então não é uma coisa pra ser Assim Maximizada no lucro no máximo Sabe? Com shows Shows com estruturas melhores Vão trazer pessoas Mais pessoas Pra assistirem shows Sombra na fila E assim ó Essa Esse era um problema Que seria corrigido também Com marcação em lugar Com lugar marcado Porque daí não ia ter gente Passando 16 horas numa fila Só pra ter chance De pegar um lugarzinho Ok Tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? Eu espero que as coisas mudem E que as pessoas pensem duas vezes Em gastar dinheiro nisso Tá ligado? Mano Tava lotado o lugar Mano Eu garanto que ninguém ali tava feliz Na fila E empolgado E aí vai e tal A pessoa tava pensando Sabe o que? Eu tô passando por isso Mas pelo menos Eu vou assistir o show Quer saber? Eu já aceitei o meu destino Mas pelo menos Eu vou assistir o show Mais de 40 mil pessoas Puta que par... Faltava uma hora Caralho Ah, eu sei que não foi proposital Eu imagino Mas eles sabiam que estaria calor Poderiam ter se dedicado Em deixar o mais confortável E fresco possível Para as pessoas Até porque Eles são doidos por grana Eles não iriam querer perder dinheiro Com várias pessoas Desistindo por causa de algo Que até que eles poderiam resolver Pouco mais poderiam Não, aí é aí que tá Eu discordo de você Eles poderiam resolver muito Eles poderiam resolver muito Já tem dois tipos de... Já tem uma solução Que resolveria grandissíssima parte do problema Que era Lugar marcado Isso aí já resolveria o fato Da galera ficar Horas e horas na fila Não teria necessidade De pegar fila, entendeu? Esse já é um problema Que seria resolvido Outro Ah... Compra água Compra água e dá pra galera Dá uma garrafinha por pessoa Nem que seja uma garrafinha Já é pouco, mas assim Compra água Dá um pra galera E deixa lá Água pra comprar Caso as pessoas queiram Por um preço acessível Que pelo que vocês estão falando Foi entre 8 e 10 reais Que eu vi gente falando no chat É muito caro É ridículo, tá ligado? Não é uma questão de temperatura Mas acho que foi no Rock in Rio Onde o detalhe O pessoal pagou 800 reais pra mais E chegou lá O pessoal rompendo o ligamento Do pé E quebrando o pé Por quê? Porque o espaço do evento Não tinha asfalto E era barro Ah... No dia choveu e virou lama O pessoal mal conseguia ir embora Então o problema É o descaso mesmo Das produtoras dos eventos Para com os clientes e fãs Foi bem feio a situação também Caralho Eu não sabia disso não E sim, eu concordo É mal estruturado E o que que muda A estrutura do negócio? É a produção também Não é só a produção Mas é a produção também É boa parte da produção Tava uns 10 pila Caralho Vocês tão louco, cara Vocês tão louco Que isso? Isso é desumano Porque tipo assim, ó Já... Tipo assim Ao invés de pensar em soluções Que deixariam as pessoas Mais confortáveis Para ir num show desse A pessoa pensa em Maximizar mais ainda o lucro Entendeu? E aí vamos vender água A 8 reais A 10 reais Que isso, velho? 10 reais um copo Não uma garrafa Que isso, velho? Pelo amor de Deus Outra solução seria calcular Uma média de público coerente E limitar a venda de ingressos Se eu não me engano Foi a Comic Con Eu não sei se a Comic Con Ainda faz isso Mas na primeira Comic Con Experience, né? Em São Paulo A venda de... Tipo assim, tinha... Eles venderam só 80% se eu não me engano 80% dos ingressos Desculpa 80% relacionado A capacidade máxima Você entende o que eu quero dizer? Se podia 100 pessoas lá dentro Eles não venderam pra 100 pessoas Eles venderam 80 Se eu não me engano Foi isso Tá ligado? Tudo muito exacerbado Tá ligado? Por que que querem o máximo de pessoa? Por que que querem vender o máximo? Também Óbvio que é porque Querem ganhar mais dinheiro Mas também porque Assim Eu vou dar um... Eu vou dar um... Um... Eu vou fazer o advogado Do diabo aqui Quando eu fazia show Óbvio que eu queria Que o máximo de pessoas Fosse no teatro Mas também O que que a gente fazia? O que que a... A minha produção na verdade Foi muito inteligente Fazer isso Porque por lei A gente vende Por lei é... Existe Os... Os ingressos Que são... Que são meia entrada Pra pessoas acima de 60 anos Estudantes E abaixo de uma outra idade Específica lá O que que a produção fez? A produção conseguiu Que... A produção divulgava Que se você comprasse Um ingresso Meia entrada Pra uma pessoa Mas você Porque a pessoa era menor de idade Mas você ia acompanhar Essa pessoa no teatro Você também pagava Meia entrada Eu sei que eu não sou a Taylor Eu sei que eu não sou a Taylor E é muito mais fácil a Taylor Encher um teatro de 300 lugares Do que eu Mas o que que isso resultava? Em mais pessoas indo assistir O show Em mais shows que eu fazia Naquela cidade Tinha cidade que eu fazia Três shows por dia Brasília foi uma Eu fiz três shows Um atrás do outro Por quê? Porque tinha bastante gente Tá ligado? E tinha estrutura pra isso Então Faz mais shows Aluga o... O estádio por mais tempo É mais dinheiro? É Mas otimiza o negócio Sabe? Eu não sei Eu não sei Talvez eu esteja sendo ingênuo demais Mas é porque Tem tantas possíveis soluções Que não tem como não pensar Que muito é feito maliciosamente Tem tantas possíveis soluções Que não dá pra pensar Que essas soluções Simplesmente ninguém pensou nelas Entendeu? E dinheiro pra Taylor não é problema Essa mulher não caga dinheiro Essa mulher caga dinheiro, mano Tipo assim É isso que eu penso também Eu não acho que ela deva dinheiro Deixa eu tentar Deixa eu pensar no... No jeito que eu quero formular esse argumento Eu não sei qual é o objetivo principal da Taylor Swift Em vir pro Brasil Eu não sei dizer se ela Quer Cantar Eu não sei dizer se ela quer Encontrar os fãs Eu não sei dizer se ela quer Ter lucro Eu não sei Eu não conheço ela pessoalmente Ninguém aqui conhece ela pessoalmente A gente não sabe O verdadeiro motivo Pelos quais as pessoas fazem As coisas que elas fazem Não dá pra saber Então assim Se for lucro Ok Ela consegue fazer isso de uma maneira Melhor Mais humana Se for porque ela quer encontrar os fãs Melhor ainda Ela tem maneiras Muito melhores de fazer isso Do que Uma produção Feita Maliporcamente Entendeu? E se ela quer vir só cantar Também Porque a audiência dela Merece ter um lugar confortável Pra ouvir ela cantando Eu tenho certeza que ela concordaria com tudo isso Não tem uma... Eu não acho que ela é um demônio em pessoa De chegar aqui Ah, foda-se essas pessoas aqui Eu vou vir aqui Vou cantar Vou ganhar meu dinheiro E vou embora Eu não acho que ela seja uma pessoa assim Eu não sei Mas eu não acho que ela seja uma pessoa assim O ponto que eu quero fazer é Independente do motivo que ela tem pra vir aqui fazer show Tem como Isso ser feito de uma maneira extremamente mais confortável Pras pessoas que estão assistindo Esse é o ponto que eu queria chegar Pior que tipo A moça tem Até tem um ponto Tipo Se foi realmente por causa do calor ali Que a gente Acha que foi, né Que foi o que anunciaram que foi O calor só ia baixar Dali pra frente, né É um bom ponto É, cancela antes, meu Isso foi sábado, né Ou domingo Agora quem ficou com raiva mesmo Foram os pais Mas com certeza eles ficaram com raiva Que eles já ouvem o dia inteiro A pessoa falando da Taylor Swift A Taylor Swift A Taylor Swift A Erastura A Taylor Swift A Taylor Swift Ah, é Taylor Swift Ai, porque a minha amiga Swift Vai vir aqui em casa hoje E a gente vai ficar fazendo o que? Vai ficar falando mais da Taylor Swift ainda Os pais, assim Meu Deus do céu Vou levar essa criatura no show de uma vez Pelo amor de Deus Ela vai no show E não tem show Porque agora Ela não vai ouvir só sobre a Taylor Swift E não vai ouvir só sobre o show da Taylor Swift Ela vai ficar ouvindo sobre o show Que não teve da Taylor Swift E aí ela vai chamar as amigas Swifts dela Pra ir na casa dela E a mãe vai ficar ouvindo As outras Swifts Ficarem falando mal do show Mais ainda do que iriam antes Tá ligado? É claro que eles vão ficar puto Eles não aguentam mais Cara Certíssima aquela mãe ali Eu não sei Eu não sei quantas pessoas Essa mulher representou Como mãe Eu sinto que ela é um pouco De todas as mães Nossas Tá ligado? No tom de voz No mostrar o dedo Na razão Porque ela tá com razão Tá ligado? É isso aí Ela tá pensando o que? Ela tá pensando o que é quem? Ela deve estar no acondicionado Não fazendo Entendeu? É isso aí Começa a ter arrastão Na saída do estádio A polícia acionada Puta que pariu É isso aí É isso aí O que é o que é que é acontecendo Vem cá Não tem para-raio? Não tem para-raio? Não tem para-raio? Esse raio caiu no estádio de verdade? Real? Oficial? Porque quando um raio cai Ele deixa uma marquinha Vocês sabem, né? Peraí No show do The Weekend Tiveram que evacuar Por causa dos raios? Caralho, velho Como assim? Não tem Peraí Não tem para-raio? Mano, como assim, velho? O estádio é o para-raio, aparentemente Mano Que? Quando a gente constrói Casa de madeira no Minecraft Agora que tem cobre Uma das primeiras coisas que a gente faz é isso É colocar o para-raio Cara, como assim? Onde que foi esse show do The Weekend Que caiu o raio? Foi aqui no Brasil também? Cara, que isso, velho Para-raio não funciona assim? Não, eu sei que não funciona igual o Minecraft Mas existem medidas de segurança Que você pode evitar que um raio caia Ahn Numa determinada área Mesmo se tendo para-raio É um descampado grande? Cai raio mesmo? Põe mais para-raio então? Põe mais? Põe três? Tem para-raio Por isso o raio foi para o estádio? Entendi Põe uns cinco para-raios que seja Porque daí o raio vai cair em um deles O para-raio é para atrair o raio? Sim A gente quer atrair o raio para um lugar Mais seguro para ele cair e parar Esse é o objetivo Eu sei que é confuso Interessantemente O para-raio não para o raio Ele é para o raio Vocês entendem o que eu quero dizer? Ué, então volta para-raio Para longe do estádio É que assim A gente não tem como calcular Onde que o raio vai vir É uma coisa Meio Rápida demais Para a gente conseguir calcular Até terremoto A gente tem aí uns seis, sete segundos de avanço De aviso Agora um raio é um pouquinho mais difícil Então o que a gente pode fazer É colocar para-raio Em alguns lugares Para caso venha um raio por ali O raio ia ali Entendeu? Que tangente maravilhosa Chega dessa tangente Que tal os fãs se juntarem Para fazer uma roda de oração Tá precisando tirar essa zica Peraí É que isso aí não é zica, né? Isso aí não é zica Calma aí, é isso? Porque não acabou ainda o vídeo Ahn Tá rodando ainda Ahn É para completar oito minutos Porque Quando você completa oito minutos Significa que você consegue Colocar mais anúncios no vídeo Oito minutos é o novo dez minutos Eu não sei se vocês sabiam disso Mas é exatamente por isso Porque se não Por que que estaria Por que que estaria exatamente oito minutos? Eu não consigo pensar em exatamente Em outro motivo Mas Enfim É bem É bem assim Complicado um vídeo desse Mas Né Eu reagi Eu vou mandar o link para vocês Caso vocês queiram ver E eu queria dissertar um pouquinho mais Ahn Aqui no Brasil Toda vez essa palhaçada Eu fui no Rock in Rio No ano passado Foi insano Acho que como estava um tempo Sem ter Rock in Rio Por causa da pandemia Eles começaram a vender Muito mais ingressos do que deveriam Muita gente foi convidada também E meus amigos Eu não curti nada Porque passei mal Desmaiei Fui para a enfermaria Na enfermaria estava Completamente lotado Estava muito cheio Tinha lugares que realmente Não dava para passar Não dava para andar ali Estava muito calor Que não colocaram Que não colocaram bebedouros E a fila dos poucos bebedouros Que tinham Você ficava mais De 40 minutos Esperando para encher um copo d'água Cara é um bebedouro E o bebedouro é mega Não é nada higiênico também né Logo pós pandemia Vou colocar o que Para a galera beber água Bebedouro Como assim velho Muita gente foi embora Viu muita gente caída no chão O chão cheio de vômito Da galera passando mal E as enfermarias lotadas Mas como ninguém morreu Não virou matéria Aqui no Brasil Shows são caríssimos Tudo lá Dentro para comprar é caríssimo E eles Não dão o mínimo de estrutura E organização Que o ser humano Precisa para sobreviver Eu concordo plenamente Eu concordo plenamente Não é como se Não é como se não existisse Estrutura para esse tipo de coisa Existe estrutura Para esse tipo de coisa E quando a gente Não tem uma estrutura decente Para fazer essas coisas O que que a gente faz? Nada A gente não faz o negócio Que a gente queria fazer Quando não tem estrutura Entende? E eu queria dissertar Mais um pouquinho também Sobre Para mim existe uma linha Muito tênue Entre sensacionalismo E comentar sobre um fato Tão Horrível que aconteceu Como aconteceu nesse show Que foi Uma pessoa que Vocês viram Literalmente passou mal Na segunda música do show Foi para o hospital E chegou a ter uma parada cardíaca Infelizmente não resistiu Tem muita matéria na TV Rolando sobre isso Ou teve Na verdade Eu lembro que estava Eu lembro que estava passando na TV Na segunda-feira da manhã Quando eu fui Para a minha sessão de terapia Inclusive E estava passando na TV E era E era o típico A típica sequência de vídeos Que você espera Da mídia tradicional brasileira Quando vai falar de uma tragédia Envolvendo Uma Uma criança Que é Vamos mostrar aqui A mãe chorando Vamos mostrar aqui O pai chorando Vamos mostrar as coisas Mais tristes possíveis Porque Isso causa revolta Isso causa raiva Isso causa As pessoas ficarem comentando Logo Isso causa mais audiência Para a minha TV Isso causa mais Cliques para o meu artigo Quando eu postar no site Depois Então Eu sempre fico um pouco Indeciso de como Comentar essas coisas Porque É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Independente do ângulo Que você olha É uma coisa tão triste Que eu fico me colocando No lugar como um amigo Dessa pessoa Eu estaria destruído Eu fico me colocando No lugar de De pai E é difícil não pensar Que a minha vida teria acabado E eu fico me colocando Também no lugar Do artista O mundo inteiro Podia me dizer Não, mas a culpa não foi tua A culpa não foi tua Tu não sabia Tu fez o que tinha que fazer Tu deu a estrutura Eu estou colocando Num Num cenário mais Hipotético Aqui né Digamos que Tinha estrutura para tudo E uma casualidade dessa aconteceu Que realmente estava fora do controle De todo mundo Às vezes foi uma coisa que Que realmente Ninguém esperava que acontecesse Ela foi a única pessoa Que passou mal Digamos assim Entendeu Eu estou colocando mais nesse cenário Por exemplo E o mundo inteiro Podia me dizer assim A culpa não foi tua Tu fez tudo que tu podia fazer Tu não sabia E tal Tu fez todo teu trabalho Eu não sei se eu iria continuar Eu não sei se eu iria Acatar esse conselho De que a culpa não foi minha Sabe Parte de mim talvez Sempre fosse se sentir Responsável pelo que aconteceu Mesmo que eu não me sentisse Mesmo que eu não fosse Responsabilizado pelo que aconteceu Vocês entendem o que eu quero dizer? E eu acho Completamente desumano A Taylor Swift não ter falado nada Porque ela falou alguma coisa De verdade Ela postou alguma coisa Ela se pronunciou Porque eu vi uma Alguma coisa aí De um gringo Explicando o porquê Que a Taylor não podia falar nada Sobre esse caso Ela postou só um stories no dia Nem citando o nome da Ana No show ela supostamente Cantou uma música pra ela Não sei detalhes Então teve uma música Que ela Que ela Que ela cantou E isso eu vi também Nesse Nesse negócio que eu ia comentar pra vocês Ela postou nos stories Falando que sabia disso E que Ficou arrasada Mas disse que não ia se pronunciar Em show E nem falar mais sobre Porque se sentia mal Mas não citou o nome dela Aparentemente é isso aqui mesmo Então Não acredito que estou escrevendo Essas palavras Mas é com o coração partido Que digo que perdemos uma fã Hoje à noite Eu nem posso dizer O quanto estou arrasada com isso Tenho muito pouca informação Além do fato De que ela era Incrivelmente linda E muito jovem Não vou conseguir falar Sobre isso no palco Porque me sinto nominada Pela tristeza Quando tento falar sobre isso Ai me poupe né Quero dizer que agora Sinto profundamente essa perda E que meu coração partido Está com sua família e amigos Essa foi a última coisa Que pensei Que aconteceria Quando decidimos trazer Essa turnê para o Brasil Chat GPT Olha Perdemos uma fã Linda e jovem Não sabia que isso ia acontecer Meu coração está com a família e amigos Estou muito triste Então não vou falar sobre Estava melhor na minha cabeça Se ela não tivesse falado nada Tá vamos lá Deixa eu voltar aqui então Aos Aos fatos E ao ponto que eu queria chegar Tinha toda uma Uma teoria aí De um gringo Falando sobre Por que que a Taylor Não falou diretamente Sobre A A A Ana Que faleceu O por que que ela Não ajudou com doações Porque aparentemente Houve uma vaquinha Dos próprios fãs né Para a família da Ana Não teve isso Tiveram que fazer vaquinha Para levar o corpo da menina Para a cidade Puta que pariu Me deu até um negócio ruim aqui Mas enfim Teve isso Toda essa teoria Desse Desse gringo Falava sobre como O por que que a Taylor Não tinha se pronunciado Ou não falado nada e tal Porque Segundo ele Caso ela se pronunciasse Caso ela doasse Grana Ou fizesse Qualquer coisa mais direta O show teria que ser Cancelado Porque O estádio seria Uma cena de crime Uma parada assim E se ela doasse Segundo ele Segundo as leis Norte-americanas Ela estaria Admitindo culpa Fazendo isso E eu vi que essa opinião Ficou um pouquinho popular Entre algumas pessoas E eu só queria comentar Sobre isso também Duas coisas que Porque são duas coisas Que não fazem o completo Menor sentido Tá ligado Primeiro Pode ser que ela esteja Muito triste E não queira falar Sobre isso Pode Pode ser que ela não Queira cancelar o show Porque tem muita gente Querendo assistir ela Ela recebeu muita mensagem De carinho Muita mensagem de amor De fã Que ela nunca veio pra cá E que queriam ver Esse show dela E que queriam passar Esse momento dela Com ela Pode ser que ela Queria passar uma experiência Em que as pessoas Lembrassem Na verdade Como uma coisa boa E não ruim Pode ser tudo isso Pode ser que ela esteja Completamente Anestesiada Pelo que aconteceu E na verdade Ainda não caiu a ficha Do que aconteceu Pode ser Pode ser Só que eu ainda Não consigo imaginar Como que uma pessoa Consegue fazer Exatamente o que ela Tá fazendo Eu não consigo Talvez Talvez seja eu Mas Como que eu lido Com essa informação E simplesmente ajo Como se nada Tivesse acontecido Como que eu subo No palco E canto Como se nada Tivesse acontecido Me dá um negócio ruim Só de falar essas coisas Sabe Pegando esses dois Argumentos principais Desse gringo aí Que levantou Essa teoria Ah porque daí O estádio seria Uma cena de crime E O show teria que ser Cancelado A turnê teria que ser Cancelada aqui no Brasil E tal Foda-se Uma pessoa Morreu Que cancele show então Ah porque se eu Ajudar financeiramente Alguma coisa A família Se eu fizer alguma coisa Isso vai fazer eu Admitir culpa Ou tal Não sei o que Eu não sei nem se Se esse argumento Merece Ser citado Porque não faz Literalmente O menor sentido Toda vez que eu for Ajudar uma pessoa Que passou por alguma coisa Significa que eu vou Estar admitindo culpa Então Isso não faz o menor sentido Literalmente não faz O menor sentido E eu pergunto Publicamente O que que seria melhor Ela chegar e falar Gente ó Vou fazer isso daqui Judicialmente Ou nem precisa falar isso Ou ela ajuda financeiramente E aí vão atrás dela Judicialmente Digamos que isso seja verdade Vão atrás dela Judicialmente E dizem Ó Você Fez isso aqui Logo você tá Tomando parte da culpa Assim quer saber Foda-se então Foda-se A gente briga na justiça Mas eu vou Ajudar financeiramente Essas pessoas Porque ela não estaria Pegando essa fila Se não fosse por mim Eu fiquei tão incomodado Com isso Eu fiquei pensando Tanto nisso E eu fiquei tão Na bad por causa disso Que chegou num ponto Em que eu precisava Falar sobre isso Geralmente eu olho as coisas E penso Isso aqui faz sentido Isso aqui parece realmente Um ser humano Escrevendo uma mensagem Esse pronunciamento dela Foi Foi ela que escreveu Porque assim Não é uma pessoa Escrevendo aquilo Aquilo ali passou por Vinte gente De vinte pessoas diferentes Pra aprovar e postar No instagram dela Entendeu Muito fácil Não foi um ser humano Não é Não é genuíno Parece Sabe Sei lá Bem decepcionante mesmo Foi muita falta de empatia E olha que não é difícil Ter empatia Não é difícil ter empatia Eu não acho Pelo menos Não é difícil ter empatia Não é difícil ter empatia